E é todo foda, sai, é foda, e é todo foda Uma chantada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, que eu sei que tu gosta Ezequiel Mendes Não sei o que aconteceu entre a gente, você deu uma foda Se amassou ou não, tá, uma chantada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, que eu sei que tu gosta Ezequiel Mendes E quando eu cheguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente, você deu uma foda E aí